Então galera chegando na cabana dos sonhos, olha como é que está a entrada, uma sopa, uma sopa de barro, como é que eu vou passar aqui, acho que vou ter que vir com uma roda ali e outra aqui. O que é isso? Sim, estou! Senhoras e senhores, este foi Heisenberg, como sempre, dando problema, mas como sempre, olha onde eu passei, olha onde eu passei, abriu uma correnteza aqui, como sempre busca é isso aí né cara, dá problema, mas em compensação passa onde for, este é Heisenberg, vou fechar o portão então e segue o baile, acompanhe! Então galera, faz um leve percalço aí na chegada, que já é comum aqui na Cabana dos Sonhos, estamos aqui chegando então na Cabana dos Sonhos, 5 meses depois, não quero nem ver como é que está lá dentro, então agora, assustei uma vaca, agora a moral é a seguinte, eu vou chegar e vou me grudar na faxina, vou limpar bem lá dentro, vou organizar bem, matar aranhas, muitas aranhas, espero que nenhuma, enfim, dedetizar a cabana, limpar a cabana, organizar tudo lá dentro e vou ir falando com vocês aí ao longo do processo, porque vivência na cabana vocês já sabem como é que é, chegando aqui na subidinha então, vamos lá, vamos lá, a última vez que o carro morreu foi aqui, não quero nem ver, vamos já em primeira para não ter problema, bora nossa, chegando então na Cabana dos Sonhos, que beleza, que beleza e que maravilha, já vou manobrar o carro, deixar ele de frente para lá, porque talvez eu precise empurrar para ir embora depois, então já empurrou ali para aquela descida lá, Marcelo esteve aqui ou Marcelo esteve aqui ou uma tartaruga subiu na varanda da cabana, meu espelho está torto, não estou encerrando bosta nenhuma, mas vamos lá, estamos aqui então na Cabana dos Sonhos para a vivência tão aguardada, aguardadíssima vivência de inverno na cabana, a melhor de todas, com certeza, então eu só digo primeiro, deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal, dá essa força aí, e a segunda, acompanhe! Está aí então a Cabana dos Sonhos, vamos ver como é que está por dentro, aí está o Ascascas Corugas que eu falei, cara do Fred Kruger, o ataque das corujas, não, o casco da tartaruga, enfim, vamos adentrar a Cabana dos Sonhos, suspense, mistério, como está pequena, meu Deus, parece que encolheu a cabana, credo, cara, como é pequenininho isso aqui, tá, tudo sujo, tem que varrer, nenhum animal correu quando eu entrei aqui, isso já é um baita de um bom sinal, a cabana está empenada, está torta, ela caiu para cá, dá para ver que ela empenou, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu consigo ver claramente que a cabana envergou para o lado de cá, envergou legal, olha essa parede aqui, está caída para cá, muito vento aí, muita tempestade rolando, muita chuva, muita umidade, e a cabana se torceu toda, mas espero que não caia comigo dentro, só isso que eu digo, a lareira ecológica está aí, o lixo que eu deixei da última vez e não levei, como eu sou idiota, muito idiota, eu comi Twix, eu comi um alpino, e a cabana envergou para cá também, meu Deus, a cabana dos sonhos vai cair, é bom aproveitar enquanto tem, só digo isso, mas enfim, estamos aqui para mais uma vivência, vamos abrir a janela, e agora eu vou espanar essas roupas aí, para tirar qualquer bicho que possa ter por aí e tal, vou varrer bem o chão, bem varridinho, tudo limpinho, vou deixar aqui um brinco, vou trazer minhas coisas aqui para dentro, esse é o plano, como vocês vêm pelos meus trajes, hoje está bem frio, e a tendência hoje é 1 grau, 2 graus à noite, então o frio vai comer galera, só digo isso, e digo mais, não digo nada, a cabana dos sonhos vai cair, fiquei perplexo com essa, talvez ela ainda aguente mais umas vivências até o fim do ano, vamos torcer, eu pretendo voltar aqui mais vezes nesse inverno, embora nós, algo que eu temia que rolasse, rolou, a aranha marrom no meio das roupas, lá está ela, está meio zonza de inseticida, já que eu botei um monte aqui, só que o inseticida que tinha na cabana morreu, estou sacudindo a câmera, não o veneno, vou botar mais veneno nela, tá? Agora ela não vai a lugar nenhum, eu vou ter que sacudir melhor essas roupas aí, pode parecer paranoia minha, né cara, mas um bicho desse estraga a vivência, então, vamos socar veneno, ah, mas no mato tu não faz isso, né Paulo? Cara, no mato eu estou no ambiente delas, aqui elas estão no meu, lamento, lamento, antes mesmo da vassoura, o veneno vai comer, porque eu não estou afim de topar com um bicho desse, acabar levando uma picada e tendo que voltar, não, não estou afim, então, o veneno vai comer e é isso, basicamente isso, para esse lado aqui eu não ponho, porque aqui são coisas de cozinha, enfim, gostou a morrer essa querida ainda, ela congelou aí no canto, branca do inseticida, o que eu vou fazer, né, faz parte, tem que me livrar desses bichos, não adianta, vamos lá, segue a faxina, segue o baile, aqui na mesinha uma coisa está sinistra, já correu uma, e essa aí está viva, a outra correu lá para trás, lá, onde eu estou envenenando bastante, na pedra de afiar, duas areia marrom cabeluda nessa porra, vou limpar bem isso aqui agora, não acompanho, então galera, limpei lá dentro, seguindo aquele roteiro básico aí dos vídeos da cabana, vamos voltar ao de sempre, vamos ver o que vem aqui na caixa, aqui temos um pão de fermentação natural, esses pães aqui são horríveis, então eu não quis ir para cá com pão horrível, mas eu trouxe o horrível também, se caso falte, isso aqui é uma beleza, maravilhas da nossa terra, isso aqui é arroz de leite, na geladeira, a geladeira é o ar livre com o frio do sul, estojo de primeiros socorros, lampião de querosene, o de sempre, né, o lampiãozinho de luzes de festa, esse cara aqui, ó, lampiãozinho novo aí vai ser usado na noite, já que o de luzes de festa queimou a luz de fogo, que era a que eu gostava, cafeteira italiana, né, básico, meu pão de selfie, papel higiênico, uma bela faca de matar zumbis, barrinha de kydex, e faca artesanal aí, seis milímetros de espessura, uma porrada, sempre bom ter uma faquinha bruta aí, filtro sóia, caso eu precise beber as águas que estão aí à mesa, a minha caneca, a minha espiriteira, que sempre tem aí várias, várias e várias, mas eu sempre trago igual, hoje, para beber, veio ele, quem ele? O Tripantú, carmener chileno aí, barato, está na mão, um suporte para celular aí, para tripé, kit de filmagem, acessórios da GoPro, as luzinhas aqui, que vêm sempre, as lâmpadas, aquelas de LED, dando para ver aí, isso aqui vai iluminar a cabana hoje à noite, mais um inseticido aqui, além daquele que eu estava usando lá dentro, mais esse aqui, agora eu arrumo lá dentro, água sanitária, que eu vou botar agora aqui na minha água, para lavar as mãos aí, porque está muito tempo aí parada, conhaque, álcool e querosene, eu tenho três álcool e três querosene aí dentro, ainda trouxe mais, porque eu não tinha certeza de quantos haviam, uma bergamota, um azeite, que tem aí também, mas sabe como é, a minha torradeira, aqui um tripé, ali umas velas, a minha caixinha JBL aí, do som, coador de café aqui, o pano, cara, eu me apavorei, que essa cabana ficou cinco meses sem eu vir aqui, e está parecendo uma casa abandonada, sabe, aquela poeira grossa em cima de tudo, teia de aranha por tudo, cara, parece que ficou abandonada por anos, não por alguns meses, aqui os dois powerbanks, o pequeno e o grande, novidades, uma bolsa de água quente, aqui embaixo é o jornal de bushcraft, os livros, Walden, ele de sempre, e aqui dois dos meus incensos prediletos, Sandalwood, o elefantinho, e Shandam, arrumar tudo lá dentro, e aquela coisa de sempre, não vai sobrar tempo para eu tomar meu cafezinho na varanda no sol, estou vendo, mas vamos trabalhar para ter conforto na noite, acompanhem, também trouxe isto, filtro dos sonhos, para a cabana dos sonhos, presente da minha amiga Amanda, fez especialmente, para mim e para a cabana, vai ficar aí, esse vai ficar aqui sempre, porque a cabana dos sonhos merece um filtro dos sonhos, no formato de lua, lindo demais, rapidinho então aqui, o que veio de rango dessa vez, o velho Gower Metflay, pau na chapa, duas bergamotas, mais uma lá na outra caixa, uma manzana, uma sacola para lixo, aqui é queijo parmesão colonial, aqui é um queijão colonial da hora, de 20 pila, muito barato, bananas, pão de mel com chocolate, meu Deus, Jesus de Deus, satanás, bis, branco, vou preferir, dois chocos, um alpino blacktop, um churros cacau do Brasil, aqui, bolacha recheada, não, wafer, Isabela chocolate suíço, mudou a embalagem, ficou horrorosa, enfim, isso aqui galera, isso aqui é ouro, até o preço disso aqui é de ouro também, isso é passa de pêssego, do café aquário, isso aqui é uma maravilha, quem nunca comeu isso aqui não sabe o que é viver, é a melhor cachaça que existe, e amendoim, e muitas, muitas, muitas dessas, paçoquinhas, café, meus chás, meus chás, vários chás ali naturais, e, hoje eu vou usar galera, hoje eu vou usar essa porra, presente do meu amigo, Lucas Alves Barber, manteiga aviação, de latinha, e, o café, aviação, extra forte, 100% arabo, e é isso por aqui, vamos ver no outro, aqui no outro, bem rápido, molho de quatro queijos, azeite, coca-cola de café, coca-cola normal, ali embaixo, temperos, aqui champignon, aqui uma guaraná charrua, de 99 centavos, aí bolacha, diz biscoito, mas é bolacha, tá, zezé, um miojo, na reserva aí, né, aqui eu tenho, sopinhas vono, eram duas, aqui tá outra, espinafre com queijo, e tomate com manjericão, queijo, aí queijo ralado, e um pacote de massa, macarrão torcido, e é isto, é isto que eu tenho de rango, fora aqueles pães que eu mostrei antes, é isso aí, vou me divertir muito, e vou comer que nem um rei, e vai sobrar, e é bom que sobra mesmo, que aí na edição do vídeo, eu vou ter o que comer, acompanhe, o trabalho não para galera, o sol já se foi, o trabalho não para, o sol tá indo embora, eu preciso pegar um solzinho, fumar um creme, acho que eu vou correr lá, olha a lua no céu, a mocidade sorriu, e verde branco aonde? na sapucaia, o ritmo é frenético, o trabalho não para, mas a cabana vai ganhando contornos, mais aconchegantes, e vai deixando de parecer, aquela casa abandonada, cheia de aranha, de filme de terror, começa a ganhar uma cara, de casa, de cabana, dos sonhos mesmo, lugar onde eu vou passar espernoite, no frio do inverno aqui, com meu blusão do Heisenberg, Walter White, acompanhe, o trabalho não para galera, olha o pelegão, olha o poncho, minha mochila com mais agasalhos, e aqui as almofadas do Heisenberg, vou equipar essa cama agora então, para ficar bem quentinha e confortável, esse pelegão eu tenho usado para editar os vídeos, em cima da cadeira do computador, é demais, isso aqui é muito bom, vem comigo galera, vem comigo, chega mais, chega junto, cobertas, medredom, cobertor vermelho e poncho, e aqui, a caminha já arrumada, com os travesseiros, meu tripé está quebrado, eu estou fazendo assim, dá um tripé novo aí para o tio, por favor, e é isso aí galera, chegou a hora daquela pausa, durante o serviço, eu vou um crivo aqui na caminha, bem que eu queria, mas pausa é o caralho, nós temos muito o que fazer ainda, enquanto eu ando que nem uma barata tonta, arrumando as coisas na cabana, olha o pôr do sol que eu estou perdendo, olha o pôr do sol fantástico, que eu estou perdendo aqui, ainda tem o solzinho ali nas árvores, mas eu não posso parar, aqui podemos ver o lampião ali já, já aceso, e ali também, para quando anoitecer eu já ter alguma coisa aí, segue o baile, tem que tirar tudo do porta-mala do Fusca ainda, muita coisa, já veremos, não, hoje é pouco, coisa pouca, mais água aí, sapato, cadeira, roupas, vambora, vai ser rápido, então galera, terminei, pelo menos, terminei a parte assim, essencial, para que a vivência possa começar, aliás, a vivência já começou, tudo isso é parte da vivência, mas agora, eu pelo menos, consigo parar, para fumar um crivo, antes mesmo, de começar a fazer o café, antes mesmo, de pensar em sentar ali na rua, já botei a cadeira, e tudo, vou botar o pelegão aí, e a camisa térmica, essa aqui, de lã, em cima da cadeira, ali, forrar a cadeira, e for me sentar, para esperar o frio, já está vindo, já está vindo, hoje, vai ser gelado, essa última madrugada, lá no centro, fez 2 graus, aqui devia estar zero, então, vamos lá, vamos lá, a vivência continua, apenas uma pausa, para fumar um crivinho, que eu mereço, por si mereço, eu mostrei para vocês, a chimia, mas tem chimia, de puteal, fica a foto aí, para quem quiser ver, no dia que eu comprei, as porcaria de comer, tudo que eu trouxe para a cabana, eu fui um dia comprar, e tirei umas fotos aí, com o celular, vou mostrar para vocês aí, os produtos, enfim, aos pouquinhos, aos pouquinhos, depois de passar aí, o estresse de, lidar com as aranhas, limpar a cabana, e tal, agora isso aqui, começa a ganhar, uma cara de lar, novamente, acompanhe, preparação grosseira, para o frio, na cabana dos sonhos, aquele clima, aquele pôr do sol, muito louco lá fora, rolando, demais, demais, vou mandar até o pôr do sol, vamos lá, vou ter uma água aquecer, para fazer um chazinho, antes de qualquer café, eu vou tomar um chá, a cerca elétrica caiu, nós vamos dar uma olhada, nesse pôr do sol, aí que está lindo demais, está muito bonito, olha isso galera, olha isso, olha isso, olha isso aqui, está um frio danado, eu vou poder fumar, escrevo, no sol, no sol, olha aí, que vizuca, que vizuca, fiquem aqui, nesse tronco, demais, isso não tem preço, isso não tem, que fantástico, eu estava louco, para pegar um sol, achei que não ia rolar mais, mas eu vi que dava para vir, atrás dele, ainda tem uns 5 minutos, do sol aqui, se bobear, que maravilha, eu curti esse solzinho aqui, então, até ele ir embora, a outra coisa que eu queria mostrar, olha quem veio comigo hoje, o ganso cutelinho, demais, não, olha o reflexo, adoro esse canivete, poxa vida, esse sol está demais, se vocês vissem as coisas, como eu vejo, e a paz do mato, já começa a tomar conta, do meu ser, já começa a, sabe, baixar, aquela sensação de paz, assim, de estar aqui, demais, demais, fantástico, está precisando, eu sei que a galera, estava querendo ver um vídeo, de Cabana dos Sonhos, então, estamos aí galera, estamos juntos nessa, acompanhe, após pegar um solzinho, agora que ele está indo embora, eu vou embora antes, olha o que eu achei, isso aqui andava sumido, foi de outra vivência, que os cachorros arrastaram para cá, já vai para o lixo, de volta à cabana, o frio vai chegar, e vai chegar chegando, vai chegar grosseiro, vai chegar com tudo, né, dona tartaruga, e como é que vai minha água, do chá, deixei em fogo alto, tem álcool para caralho, aí eu não estou economizando não, preparar a xícara aqui, lavar a canequinha, e vai pular um sapo de dentro, e vocês vão ver essa então, pula sapo, não pulou dessa vez, duas vezes aconteceu, pular um sapo de dentro dessa caneca, tinha chá preto, e tinha maçã com baunilha, misturei os dois, e fiz o canecão cheio, sentar e tomar um chazinho então, aqui na caminha, ou aqui na varanda, após me encher de roupa, e forrar essa cadeira, na varanda, ah que beleza, chegou aquele momento, aquele momento que eu passo as vezes, o ano inteiro esperando, sentar na varanda da cabana, no cair da noite, no inverno, no grosso do inverno, no friozão do inverno mesmo, uma bela lua crescente no céu, a cor do sol aconteceu, a noite está vindo, o céu vai mudando de tonalidade, já estou aqui com uma musiquinha, calma e relaxante, mentira, black metal brutal, pão de mel com chocolate, coisa muito boa, e agora é aquela hora que eu falo, do apoia-se, e do seja membro, as maneiras que a galera tem de ajudar o canal, a continuar firme na proposta, firme na batalha, mas hoje eu não vim te pedir, para tu ser um membro, para tu ser um apoiador, e ter acesso aos vídeos exclusivos, que estão bombando, a galera está curtindo, a interação com todo mundo lá no grupo, dos membros e apoiadores, está demais, só galera, gente boa naquele grupo, então, eu queria mesmo agradecer, a quem está lá, agradecer a quem está me apoiando, a quem é membro, quem é apoiador, é só isso, eu queria dizer um muito obrigado, para vocês, que estão tornando, este meu sonho possível, e isso é muito gratificante, valeu aí galera, eu vou comer o meu pão de mel aqui, vou seguir tomando o meu chazinho, vou escutar uma musiquinha, e vou esperar a noite cair, aqui na paz e no sossego, da cabana dos sonhos, valeu mais uma vez, e acompanhe, hum, só com uma bebida quente, para aguentar esse frio, então galera, estava lembrando, a última vez que eu estive aqui, a câmera estava desse lado, isso eu lembro, e tinha um cavalinho, pastando aqui e tal, ele estava me xingando, não foi muito com a minha cara, e eu dei um nome, para esse cavalo aí e tal, muita gente não gostou, do nome que eu dei para o cavalo, e isso gerou certa polêmica, aí naquele vídeo, muita gente parou de assistir, o vídeo ali mesmo, cancelou a inscrição no canal, muita gente não gostou, do nome que eu dei para o cavalo, principalmente o Marcelo, dono da cabana, dono dessas terras aqui, onde eu faço as minhas vivências, o cara me proibiu, de chamar o cavalo dele, de Bolsonaro de novo, senão eu nunca mais, ia botar os meus pés, aqui na cabana dos sonhos, para a alegria geral da nação, então, o cavalo do Marcelo, não se chama mais Bolsonaro, esse agora é o nome do burro, como é que está a cabana, por dentro, esse celular enquadra muito pouco, mas é isso aí que temos, aperta essa janela ainda, olha esse céu, olha essa imagem, cacete, fazer umas fotos, muito legal, vamos fechar essa janela aqui então, e esse é o clima então, aqui dentro, está na hora de fechar mesmo tudo, e acender um fogo aqui, sob qualquer pretexto, fazer um café, sei lá, comer pão, manteiga, café preto, chimia, queijo, bem colonialzão, eu estou nessa vibe, então, acho que é isso que eu vou comer, em seguida, primeiro eu vou iluminar, isso aqui de todas as maneiras possíveis, agora estamos mais na luz, aí de vela e tal, gosto desse clima, fruto muito, mas eu vou colocar umas luzes de trabalho, aí já deixar na feição, as lâmpadas de LED, aí para a hora que eu for fazer, o meu cafezão, está tudo bem iluminado, daí eu mostro para vocês, como é que vai ficar, acompanhe, porque está frio galera, está frio mesmo, não seria exagero algum, se eu colocasse a minha camisa térmica, e é isso aí, estamos nessa vibe, nesse clima, vamos ver o que eu tenho que estar fazendo, vamos, já está para 8, 8 graus, começa a esfriar, está na hora de botar uma manga comprida, mas este cantinho aqui ficou, bem, bem legal, o seu vizinho da cabana, no conforto, então galera, sei que estou devendo, um forminho, um sistema de, qualquer sistema para fazer fogo, aqui dentro da cabana, uma lareira, o que for, mas, mais uma vez não deu, eu não ia deixar de vir por causa disso, então temos a lareira ecológica aí de sempre, queimando o álcool, e é o que temos, para aquecer a cabana, nem acendia ainda, e perdoem ainda não ter feito, o tal, do fogãozinho a lenha, que eu pretendia até fazer de lata, tem aquele monte de lata, de inseticida aí, que vocês viram nas imagens, justamente para fazer uma chaminézinha para ele, mas, enfim, uma hora sai, quem sabe, se a cabana não cair antes, mas segue o baile, segue a vivência, e acompanhe, essa tu nunca viu, a cabana dos sonhos, iluminada desse jeito, com as lâmpadas de LED, USB, e o power bank, agora temos uma luz, perfeita, para trabalhar na cozinha, fazer um café, qualquer coisa que a gente vá fazer, aqui dentro da cabana, ficou demais, ficou muito iluminado o negócio, até estranhando, parece que eu estou dentro de casa, muito bom, ainda dá para enxergar tudo, essa aqui ilumina, a parte do rango aqui, e a outra lá, ilumina a mesa, e vamos fazer café, que aliás, já estamos fazendo, está aí ele, na vareira ecológica, saindo aquele cofre, acompanhe, então está aí, o café da tarde, café da noite, com a manteiguinha aviação, café aviação extra forte, chimia de butiá, aquele cafezinho passado, um queijinho colonial, da hora, está aqui, eu não vou resistir, pãozinho com manteiga, café bem tradicional, colonial, eu diria, aqui na cabana dos sonhos, já deixei a cadeirinha, na feição, para mandar ver, e o foguinho ali, crepitando, já esquentou o ambiente, é muito boa, é muito boa, então rolou o café, aqui comi bastante, sobrou uns queijinhos, ainda para mandar ver, com o vinho, juntamente, com aquele parmesão lá, calorzinho aqui, rolando ainda, vamos dar uma olhada, na temperatura, lá fora, 4 graus, muito bem, vai baixar mais, é cedo ainda, acompanhem, cafézinho quentinho, só assim, para aguentar o frusão, do inverno na cabana, muito bom, esse café aviação, forte de verdade, um dos mais fortes, que eu já tomei, bom demais, e segue, a vivência, da paz, no sossego, e no frio, aqui na cabana dos sonhos, acompanhem, está dando um soninho, espero que esse café, faça efeito, eu ainda tenho um vinho, para beber, e esse vinho aqui, não vai se beber, sozinho, isso eu garanto, esse aqui, já era galera, a bateria dele, não aguenta mais, deixei carregando, um baita tempo, mas temos um novo, lampiãozinho, esse aqui, da marca, cadê a marca dele, Avante, esse carinha, é muito legal, bateria interna, carrega no, carregador do celular, e tem um dimmer, muito funcional, de 1 a 50 lumens, e a felicidade, o que? Exatamente, na cabana, dos sonhos, The Dream Cabin, dezembro de 2018, jamais esqueceremos, quem não assistiu, aí os vídeos antigos, da cabana dos sonhos, se liga na playlist, que tem no canal, chega lá na página inicial do canal, tu vai ver as playlists, que eu fiz lá para ti, tem a playlist, da cabana, dos sonhos, com todos os vídeos, gravados aqui, nesse lugar, de paz, acompanhe, só assim, a vareirinha ecológica, bombando, no frio da cabana, está declarada, a temporada do vinho, vamos beber, tive que tirar os couturnos, porque meus pés, estavam, dois cubos de gelo, dentro do couturno, e aí, para me esquentar, o que eu estou fazendo, isso aqui, debaixo das cobertas, isso aqui é ouro, cara, bem quentinho, dá vontade de dormir, abraçado com isso, e por que não, aliás, deixa ela lá, marcando o território, mantendo tudo quentinho, e vou ter que levantar, para pegar minha caneca, e já vou pegar um chocolate, também, já vou pegar uns queijos, e está aberta, então, a temporada de queijos e vinhos, na cabana dos sonhos, nos falamos daqui a pouco, a lareira ecológica, queijos, e vinho, esse é o jeito, aqui na cabana, bolsa de água quente, nos pés, poncho, cobertor, vale tudo para se aquecer por aqui, saúde, para quem está aí assistindo, o vinhozinho está muito bom, arrumei a caminha, no jeito para dormir aqui, edredom, cobertor vermelho, e o poncho nos pés, para fazer aquele peso, aquele volume, aquele isolamento, está rolando um somzinho, mas quando eu filmo, ele não deixa de rolar, enfim, eu digo uns black metal aqui, as dicas de som, vou deixar na legenda aqui, o que eu tenho escutado nessa noite, dicas quentes, e a temperatura, 5 graus, lá na rua está 2, a medida na rua está 2 graus, aqui dentro 5, talvez suba ainda mais, que faz pouco, que eu trouxe o termômetro aqui para dentro, então talvez ele ainda suba um pouco, é possível, porque esse foguinho, ajuda bastante, e vou dizer, esse cara aqui, que agora está na virilha, para aquecer a minha femoral, e passar calor aí para o corpo, a bolsa de água quente, dei uma arrequentada aqui, na água da bolsa, e nossa, está muito quente, está muito bom, meu sonho é pegar uma dessas, e colocar dentro de um urso de pelúcia, que aí eu tenho como se fosse um gato, para dormir junto, mas, e não come ração, dica sobre a vivencialista, segue a vivência, não me entreguei ainda, estou em posição aqui, de cair no sono e tal, todo enroupado, aqui enfiado nas cobertas, mas, ainda estou bebendo, ainda estou fumando, ainda estou comendo um chocolatinho, estamos aí na atividade ainda, o som está rolando, o black metal furioso, então, segue a vivência, acompanhem! Boa noite!